Eita! Foi nada! Foi nada, se jogou. Tô anotando tudo isso, hein. Guardado meu banco de dados. Te juro que eu não vi aquele carro ali, tu acredita? Acontece muito comigo isso aí. Olha, a PH falou que faz MK aí. Olha, a PH falou que faz MK aí. Eita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses caras brincam muito, viu? É, a gente vai se encontrar lá embaixo, lá eu já falei. O Kitten vai ser o primeiro a chegar, cê vai ver. Esse é de tobogã. Vai ser um tobogã de lava ainda, cê vai ver. Olha, eu vou falar agora, não ia ser nem de água, ia ser de lava. Tá zumbi dropando na praia. Do jeito que tá, tem que andar com umas 20 garrafas d'água. Não é, tá falando. Tá. 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 Amém. Amém. Tá viva ainda? Tô na praia. Achei o que eu queria. O que? Vou tentar chegar aí sem cair na água com ele, calma. Tô aqui. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Milagre, até que enfim achou, hein? Tá atirando? Na hora que eu vi ali, eu vou com esse. Rapaz, você ligou sozinho ou você teve que passar a lock? Não, eu passei a lock. Tava sem pneu, aí joguei um pneuzinho e já era. Caramba, mas da hora. Vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tome água, rapaz. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Sofá possuído. Já vimos? Ih, rapaz. Nunca vi isso ainda. O que é isso? Ih, rapaz. Vamos lá. 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 Vamos lá.